Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira e mais uma vez convido você a encerrarmos mais um dia com a bênção da noite. Esse momento de oração, de reflexão, de agradecimento por mais um dia vivido. Pedindo a Deus uma noite de sono tranquila, que o Espírito Santo já vá serenando o teu corpo, a tua mente, o teu coração, a tua alma, através desse breve momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos a nossa oração fazendo um breve exame de consciência sobre as nossas atitudes ao longo deste dia. Procure trazer na sua mente o dia vivido, os encontros e desencontros deste dia. Começando com seu relacionamento com Deus. O que hoje você deixou a desejar no seu relacionamento com Deus? E agora, o seu relacionamento com as pessoas, sua família, ambiente de trabalho, comunidade. O que hoje você deixou a desejar no seu relacionamento com Deus? O que hoje você deixou a desejar na sua relação com o seu corpo, com as suas emoções, com os seus sentimentos? E agora, com sincero arrependimento, reze comigo o ato de contrição. Confesso a Deus, irmão, confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Meditamos nesta terça-feira, o Salmo 142. Ó Senhor, escutai-me a prece, ó meu Deus, atendei-me a súplica, respondei-me a vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença, não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida, e me faz habitante das trevas. Como aqueles que há muito morreram, já em mim o alento se extingue. O coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora, e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos eu estendo. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim. Se o fizerdes, já posso contar-me entre aqueles que descem a cova. Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve para sua reflexão Da primeira carta de São Pedro Medite por alguns instantes sobre essa palavra. Sede sóbrios E vigilantes E agora, convido você a fazer comigo esta oração de entrega E agradecimento ao Senhor O Padre reza E você vai repetindo as palavras desta oração Meu Pai Agora que as vozes silenciaram E os clamores se apagaram Aqui, antes de dormir, minha alma se eleva a Ti Para dizer Creio em Ti Espero em Ti Amo-Te com todas as minhas forças Glória a Ti Glória a Ti, Senhor Deposito nas Tuas mãos A fadiga, a luta, as alegrias, os desencantos E tudo que ficou para trás Se os nervos me traíram Se os impulsos egoístas me dominaram Se dei lugar ao rancor ou à tristeza Perdão, Senhor Tem piedade de mim Se fui infiel Se pronunciei palavras em vão Se me deixei levar pela impaciência Se fui um espinho na vida de alguém Perdão, Senhor Nesta noite Não quero me entregar ao sono Sem sentir Na minha alma A certeza Da Tua misericórdia Senhor Eu Te agradeço tanto Ó, meu Pai Porque o Teu amor O Teu cuidado Me acompanharam Todo esse dia Envia O Anjo da Paz A minha casa Acalmai os meus nervos Sossegai o meu espírito Aliviai As minhas tensões Inundai o meu ser De paz De paz E serenidade Velai por mim Pai querido Enquanto eu me entrego Confiante Ao sono Como uma criança Que dorme feliz No aconchego dos Teus braços Em Teu nome, Senhor Descansarei Descansarei Tranquilo Amém Vamos rezar juntos A oração do Santo Anjo A oração do Santo Anjo E nesta oração pedimos Que o Teu Anjo da Guarda Possa estar contigo Velando a sua noite de sono Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Governa Ilumina Amém Concluindo a nossa oração O Padre reza por você E invoca sobre você A bênção de Deus Oremos Iluminai, Senhor, esta noite E fazei-nos dormir tranquilamente Para que em Vosso nome Nos levantemos alegres Ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor Todo-Poderoso Te conceda uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Terminamos o nosso dia Como sempre Louvando a bendita Mãe de Jesus E nossa Mãe Com a música Salve Rainha E que você tenha Uma noite Muito Abençoada Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora Nossa Mãe Nossa doçura Nossa luz Doce Virgem Maria Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Nós a Ti voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós Salve Rainha Anti Salve Rainha Oh, Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Nós a Ti clamamos, filhos exilados, nós a Ti voltamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, oh Mãe, Teu sem glute de amor, dai-nos Teu Jesus, oh Mãe. Quando a noite passar, salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Oh, Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria.